Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Bom, vamos ensinar pra vocês hoje de um modo bem diferente, tá? Quanto se cobra pra fazer fundação? Muita gente pergunta assim, poxa, o alicerce de uma casa ou a fundação, quanto que eu devo cobrar mestre? Eu não sei cobrar, eu me perco. Bom, vamos partir de um princípio pra vocês entenderem, tá? Quanto que vale o preço de uma fundação? O Esclay, do Pulo do Gato, a cada 50 metros quadrados eu cobro 10 mil reais. Esse é o meu preço aqui no Rio de Janeiro, os meus clientes pagam esse valor pra mim. Nessa fundação, o que que tá incluso, tá? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, ah, mas o meu pedreiro fez a minha fundação de 100 metros e me cobrou 10 mil. Parabéns pra você que conseguiu um bom preço, tomara que tenha conseguido também uma boa qualidade de mão de obra, tá? Eu bato palma pra isso. Agora, eu não me baseio, pessoal, e nem você deve se basear pela mão de obra que outras pessoas cobram. Eu não me baseio por isso. A minha base, ela tá exatamente, tá? Minha base, ela tá exatamente no que a minha experiência diz. No que eu faço, no que eu aprendi ao longo dos anos. Então, eu acho que o meu preço é justo. Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Uma fundação... Recentemente, agora, um amigo meu cobrou numa fundação de 120 metros quadrados, 9 mil. O prejuízo dele foi astronômico, tá? Em todos os sentidos, hein? Teve que terminar fazendo a fundação sem poder receber. Então, baseado-me nesse companheiro, é o que eu quero explicar pra vocês algumas coisas, tá? Explicar pra vocês algumas coisas do tipo que eu vou falar hoje. Como é que eu entrego a minha fundação? Minha fundação eu entrego da seguinte forma. A hipermeabilização de toda a fundação, tá? Eu hipermeabilizo toda a fundação. Deixo ela toda hipermeabilizada pra o cliente não ter problema no futuro. Esses problemas patológicos, né? Vazamento por capilaridade e outras coisas mais. Eu respeito as normas dos engastamentos. Tudo muito bem feitinho pra não ter trincas, fissuras. Pra não ter cisalhamento na obra e outras coisas mais. Já deixo preparado ali o esgoto do cliente quando ele passa por dentro da casa. Quando por fora, não. Quando vai ter que passar por dentro no projeto. Já deixo ali a tubulação toda preparada. Deixo também aquele alicerce totalmente, já deixo ele totalmente compactado. O solo ali e concretado, tá? Aquele chão ali, primeiro chão, concretado. Então assim, esse é o meu trabalho. Eu sei o que eu tenho feito aqui no Rio. E as pessoas perguntam pra mim muito quanto que eu cobro. Meus clientes, quando me ligam, uns gostam do preço, outros não. Mas os que eu executei o trabalho, todos eles gostam do meu trabalho, do trabalho que eu executei, tá bom? Então tá aí uma dica pra vocês. Uma dica pra vocês aí que querem saber quanto que eu cobro por valor de fundação, tá? Se a fundação tiver 100 metros quadrados. Agora, não adianta você querer cobrar esse valor e entregar um serviço porcaria, tá bom? Então, você tem que entregar um serviço compatível. Bom, pessoal, eu vou ficar por aqui. Porque agora eu tô chegando na obra, né? Tô trabalhando aqui no condomínio por do sol, tá? Aí, ó, muita obra tocando aí, tá bom? E agora chegou a hora de eu trabalhar. Deixa eu desligar aqui e depois a gente troca uma ideia. Valeu? Tamo junto, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.